O que acontece se na balada fica na balada A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Se não a casa quer pra todo mundo O que acontece se na balada fica na balada A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada A MAUI Silvia Design é uma festa e hoje a festa dela Porque é o aniversário da Silvia Design Essa mulher que é a empresária que mais vende estofado no Brasil por metro quadrado Silvia, que sucesso é esse? É uma potência, sua Silvia Design Graças a Deus, graças ao meu público Graças a uma maravilhosa parceria que eu tenho com a MAUI Vocês sabem disso Ela é uma festa, ela é super divertida Agora nessa noite muito especial do aniversário dela Olha o modelito dessa mulher, gente Silvia, dá uma voltinha Meu Deus do céu, que corpo é esse mulher? Malhar, comer bastante e beber bastante água e ter genética boa É o segredo Mas tu sabe, tu gosta mais de samba ou sertanejo? Porque hoje a gente tá numa casa sertaneja Então, eu sempre, meu aniversário é um evento Eu chamo pessoas famosas, meus amigos todos da TV E faço uma festa especial Esse ano eu resolvi fazer uma balada Convidar os amigos que não são muito famosos Fazer uma coisa diferente E eu tô curtindo pra caramba Porque eu amo sertanejo E a dupla hoje foi perfeita Porque é uma dupla que eu amo de paixão Que é a Taime Thiago Amorim, estou aqui com a Taime e com o Thiago O primeiro show do ano Acabaram de voltar de férias Estão cheios de novidades Cheios de energia A Taime foi pra Europa, curti É, eu fui pra Europa, passou um friozinho, né? Frio insuportável, mas foi muito gostoso Conheci vários países que eu não conhecia Que eu tinha muita vontade de conhecer E pra gente, férias é em janeiro, não tem como, né? Então sempre vai ter que estar frio pra visitar a Europa Mas foi maravilhoso, foi muito bom Que delícia, o Thiago foi pro sul lá Curtiu com a família, pegou praia, pegou sol Fui pra Gramado, fui pra praia Fui pro litoral de Santa Catarina E curti o cinquentão da minha mãe, né? Minha mãe completou 50 anos de idade Eu fiquei com ela lá Mas, bá, guri, agora vamos trabalhar, né? Eu também, não Vocês trabalharam, vocês gravaram, né? O DVD, o novo DVD de vocês Eternize, em dezembro No finalzinho do ano Lá no Paraná Foi em Curitiba Gravamos esse DVD Então a gente trabalhou demais O ano passado mesmo, assim E finalizou com esse DVD Com chave de ouro, assim Ficou maravilhoso Tenho certeza que a galera vai gostar Em abril, tá aí E foi um DVD bem especial Que vocês planejaram, participaram de tudo E o Eternize também tem um significado, né? É, acho que, como a Thayme falou A gente trabalhou muito no ano de 2015, né? A gente aprendeu muito um com o outro O Novos Tempos abriu muitas portas pra gente A gente aprendeu bastante um com o outro A equipe teve uma conexão muito grande A gente pode eternizar isso no DVD Que vai trazer também outro Abrir mais portas pra gente, né? A gente ficou muito feliz mesmo É, teve os quatro elementos Que a gente representou no DVD E o repertório tá maravilhoso A galera vai poder curtir já já E a Fica Louca já tá em primeiro lugar Em todas as rádios do Brasil Aí, recém-lançaram já Então, a gente tava comentando agora Porque a gente tava se vendo agora Aqui no camarim A gente voltou das férias Não tinha se visto A gente tá contando as novidades agora E comentando sobre o sucesso da música Que a gente tá muito feliz, né? Já em primeiro lugar E tocando em tudo quanto é lugar Uma palhinha, vai Que música que vocês vão Poderiam dar uma palhinha pra gente aí? Você fica louca? Vamos lá! Vamos lá, vamos aqui Primeira vez, é verdade Que honra! É verdade! Era mais ou menos assim, ó Pra galera que gosta do carnaval E a galera na balada Bebe, bebe, fica louca Vai, fica louca Vai, fica E a galera na balada Bebe, bebe, fica louca Vai, fica louca E a galera na balada Bebe, bebe, fica louca E a galera na balada Bebe, bebe, fica louca Vai, fica louca Vai, fica louca E a galera na balada Bebe, bebe, fica louca Vai, fica louca E a galera na balada Bebe, bebe, fica louca É, fica louca Adorei, parabéns E hoje é aniversário da nossa querida Silva Design Ela tá curtindo Ela é super fã de vocês Então mandem um beijo pra Silva Uma graça, uma graça A gente ficou muito feliz em saber que ela escolheu O dia do nosso show pra passar essa data Tão importante na vida Com o Thayme Thiago Eu me senti honrada mesmo O Thayme Thiago se sentiu honrada A gente tá super feliz Parabéns, que Deus continue te abençoando Em todos os seus projetos Porque você é uma pessoa maravilhosa Obrigada, gente Obrigada, vamos lá Primeiro show do ano E vamos nos ver muito Durante o ano, hein Beijo, beijão Beijo, Amori